Música Voltamos a apresentar o Jornal Sertanejo na TV Que gostoso o cafezinho, né? Ah, que bom o cafezinho, né? Que delícia, viu? Ah, eu tenho café com leite Aqui tudo é bom, a Márcia Café com leite com a Márcia E o seu Roberto também, né? O caseiro aqui, né? Um beijo pra ele, né? Um beijo Ah, eu quero apresentar sabe quem? Quem? É, Gilberto Gilmar Gilberto Gilmar, ah, eu adoro, eu sou fã dele, mas é Sabe que música mais bonita que eu acho deles? Ah, eu já sei Eu assino com um X Assino com um X Eu matei, por amor Meu nome não sei, assino com um X Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou culpado Me tire daqui Ele matou, né? Ele matou Ele matou, mas é só na música Ah, ele matou Só na música, Gilberto Gilmar Gilberto Gilmar Assino com um X Não sei de onde vim Não sei de onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Sou preso num quarto Com graves de aço Estão dizendo Que matei, por amor Não lembro o que fiz Ninguém Eu matei Meu nome não sei Assino com um X Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Perdi o sentido de tudo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Sou doente Sou doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu sei Condemado Eles pensam que estou fingindo Vocês Mas nem a tua verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente Estou doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu sei Condemado É, fui mais um Na sua vida Pra você Não importa Como estou Como uma bala Em minha vida Passou Mas deixou A marca De uma grande dor Você foi O caminho A luz O inferno Vermelho A cruz O amor Que perdiste Em querer Me deixando Sua saudade E no meu peito Ainda envolve A vontade De ter você Só mais uma vez É, vou vivendo Por viver Tudo 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 que tenho Não vale você Procuro uma forma ideal Pra livrar-me deste mal Mas nada Nada lhe faz Te esquecer Te esquecer Você foi O caminho A luz Do inferno Veneno A cruz O amor Que perdiste Em querer Me deixando Sua saudade E no meu bem Nem tem pode A vontade De ter você Só mais uma vez Só vocês Só vocês Agora Só vocês Só vocês Só vocês Você foi Você foi Do inferno Veneno O amor Que perdiste Em querer Me deixando Sua saudade E no meu bem Ainda envolve A vontade De ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez E três E três E três Maravilha Agora nós vamos fazer o que? Tomar um café? Tomar um cafezinho Com bolinho de chuva Ah com bolinho de chuva Uhul Alô família sertaneja Eu sou o Durval E eu sou o Davi Nós também estamos No Jornal Sertanejo Na TV Com a nossa amigona Maria José Um beijo Maria José Aê